Fala galera, estamos aqui no Prelude para uma super família de Triceratops pequenos Olha só o tamanho da nossa ninhada aqui, na verdade dos nossos irmãozinhos Porque a nossa mãe é essa aqui, ó E eu tô vendo ali um espinossauro vindo furioso pra cima da nossa Corre galerinha, corre família, vamos lá, vamos bora, vamos bora Não, tá aqui atrás Ai, você pega e corre Não, tá lutando ali Vai mãe, você consegue A nossa mãe, aliás, é um golden, né Ela tá lutando ferocamente ali com o espinossauro Ela deu a sua vida para nos salvar Vamos pequeninos E tem até um filhote golden aqui, ó Que puxou por ela O resto aqui da galera não puxou, né Todo mundo meio escuro Eu nem vou comer agora porque eu não tô com fome nem com sede, então tá tranquilo Ó, os pequeninos aqui tão correndo Vamos lá família, vamos Caraca Não mãe, por favor Não deixe a gente órfãos Não, tá vindo Aí, beleza Parece que o espinossauro desistiu Aí, muito bom O espinossauro desistiu, velho Nossa mãe está salva Caraca, ela tá muito machucada, velho Tá muito machucada Olha só Vamos descer aqui um pouquinho E aí se juntar com a galera Deitar e recuperar Deitar e recuperar Passando pra alguma coisa aqui do lado Não tô vendo nada Ai, socorro Ai, ai, ai Meu core Ó, tem um filhotinho ali no meio do mar Esse é esperto, hein Esse é espertinho O miserável é um gênio Parece uns carrapatinhos aqui Esses triceratops Até eu pareço um carrapatinho, velho Bem pequeno É verdade Caraca Que que é isso, mãe Olha pra onde tu tá levando a gente Tem uma gigantesca cachoeira Enorme, velho Quer que a gente passe por ela? É isso mesmo? É isso que eu tô entendendo aqui? Tô combinando Ah, melhor vir pra cá Calma Não vamos ter muita adrenalina também, né O bagulho é doido aqui A quebradinha aqui, né Está na hora da travessia agora Vamos lá Vamos ver se a gente vai conseguir Os pequenininhos Tô tentando ali alguns já Eita, nossa, que perigo Isso aí, vamos indo Olha a filhinha que está se formando O outro já subiu na pedra aqui Com medo de cair Olha a correnteza Vamos lá Somos fortes É por aqui mesmo? É, por aqui Calma, calma 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 Tá? Com muito cuidado Aí, ó, beleza Consegui A mamãe tá vindo Tá vindo Vem voando praticamente Aí, ó Perfeito Sem grandes dificuldades E ela tá sangrando muito Que que é isso, mamãe Deita aí O espinossauro tá vindo É, o espinossauro nem tá vindo, ó Tá de boa Pode descansar Aí a gente aguenta Já descansamos ali atrás também Pra recuperar um pouquinho E Ainda eu acho que a gente tem muito que andar Não sei pra onde ela tá levando a gente Na verdade Olha a quantidade de bebê Eu fico pensando no pai Na coitada do pai também Na verdade Quando eu nasci A nossa mãe aqui Ela já tava órfão Ela já tava solitária No caso Não é órfão, né Órfão é outra coisa Mas ela já tava solitária Sozinha no mundo Quando deu a luz a mim Eu sou o Trigésimo oitavo Filhote Meu nome é Barry Tô brincando Inventei agora esse nome É mesmo, é Caraca, ela não desiste, velho Tá vindo ainda Com toda a sua grandeza Mesmo sangrando E toda machucada Mano, tem um guerreiro Será que ela vai conseguir Sobreviver a caminhada E depois O que vai acontecer Se ela falecer A gente vai ficar perdido Os filhotinhos Será que a gente vai saber O caminho Será que a gente vai ser caçado Por outros predadores O que será que vai acontecer, velho Ai, ai, ai Que susto Achei que ia quebrar a perna agora Ai, que susto Que susto, hein Que susto Mas tô bem Tô bem Não Ela faleceu Não 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 God Mamãe Não Por quê Ela se sacrificou Para virar comida Para os espinossauros Nossa E esse aqui Quebrou a perna Tadinho Deita aí, pequeno Se recupere Será que a gente vai ficar Morando por aqui agora Mas os filhotes Estão indo ali, ó A manada ainda Tá Tá ativa O outro ficou Para trás ali Esperando Eu vou esperar também Vamos deixar aquela Família ali Tô escutando algo Aqui para cima Sério Não sei bem o que que é Ah, é um drill Ali tá o drill, ó Eita, nossa Olha o drillzinho aqui Tá, beleza, né A nossa manada De filhote Foi para lá Não sei para onde eles vão Olha aqui, ó E aí, pequeno Vou ficar vivendo por aqui Já que a fêmea Faleceu, né Então A gente não tem muito O que fazer agora Qualquer lugar aqui É nosso O mundo é nosso Bora aí, perna quebrada Vamos lá Ou a gente vai ficar por aqui Morando Por mim A gente poderia ficar aqui morando Até porque A nossa grande família De Triceratops Os nossos irmãozinhos Eles estão lá na frente Estou escutando os gritos Aparentemente O nosso irmãozinho aqui, ó Ele quer seguir a manada Na verdade A gente nem sabe mais Para onde eles foram Mas Estamos indo Ele tá vindo, ó Firme e forte Daqui a pouquinho Ele se recupera Vamos lá Eu tô aqui com o meu amigo O meu irmão Na verdade De sei lá Qual número Ó Ah, tô ouvindo eles Será que eles estão esperando a gente? Vou dar um grito Eu sei que É super arriscado Porque pode atrair outros Vendadores Mas É bom que Os nossos irmãos Saibam Que a gente está aqui ainda Estamos vivos Eu achei que a gente Até ia ficar por aqui Mas não O filhote quer seguir aqui Esse pequenininho Bora Vamos indo então Agora virou uma aventura de três Era uns cinquenta antes Eita Nossa O nosso irmão se curou Aqui Saiu correndo Parecia um míssil A toda velocidade Ali, ó Tá correndo Tá faceiro já o menino Recuperou Então tá de boa Estou escutando Parece que outros Babies Triceratops Por aqui Caraca Será que ficou Alguns irmãos Para trás E o cara Tá indo aqui Pelo instinto Na raça Ali o golden trike Tá vindo também Será que Pra cá tem alguma coisa Deixa eu ver Vamos correndo aqui Não podemos desistir Já tá ficando escuro Predadores irão aparecer Então vamos ter que ficar Mais em silêncio Mais na nossa Tá vindo ali Tá vindo ali Sinto o cheiro De medo Agora parece que a gente Está escutando eles Mais de perto Perfeito Eu acho que não vai demorar Muito pra gente Encontrá-los Eu vou ter que comer Nossa senhora Vou ter que comer A gente vai ter que parar aqui Ainda não ficou totalmente de dia Estou escutando gritos De desespero Será que estão sendo atacados Eita Então se eles estão sendo atacados Caraca Olha isso Eles passaram por aqui Com certeza Não Seis horas e meia depois Finalmente Depois de uma longa jornada Conseguimos localizar Aqui a nossa família Infelizmente Perdemos muitos Triceratops Filhotinhos Porque antes da gente Chegar aqui Eles foram atacados Pelo que parece Acrocantossauros E aí perdemos Pelo menos Metade da galera Cheguei atrasadinho Aqui pra brincadeira Mas tudo bem Pelo menos agora A gente está reunido E aqueles que estavam Nos seguindo aqui Tem um aliás Carnotaurus Não Please Socorro Please Carnotaurus Não me viu Vou dar uma cabeçada Nesse aqui Volta Volta aqui Caraca Ele está sendo cercado Não Que verdade Toma isso Toma isso Já bati duas vezes Numa aqui Caraca são três Carno Ele está dando pra mim Aqui pra ti Grito mesmo Tá Não me achou mais Se perdeu na escuridão Ih rapaz Estou perdo Não 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 Piedade Estou sendo cercado Não Carne Que tanta violência Rapaz Ele está tomando Mandei Quase me pegou Consegui escapar Aê ó Toma essa Dribblei mesmo Bravo Vou fugir muito Cadê Eu já me perdi Da minha manada É isso Eu encontrei eles E agora Eu já estou perdido Tá Mas vamos quieto Ó Um passou aqui correndo Mas não parece ser o Carno Ah é Gali Olha mais um Gali vindo Ei Gali Venha Me guie pra minha manada Por favor Tá Beleza Acho que consegui fugir Ok Vamos correndo aqui Ali na frente estou vendo outro Gali Mas está bem longe Espero que esse Gali aí não Não traga os Carnotauros Realmente Eu não acredito nisso A nossa família está sendo atacada lá embaixo Estou escutando muito grito de socorro Sério Detraix Eu vou voltar Eu ia seguir pra cima Pra tentar me afastar dos Carnos E tentar me encontrar o resto da minha família Mas pelo visto o pessoal está pra baixo Eu não acredito nisso Então eu vou chamar a atenção aqui dos Carnívoros Dos Carnos Já sobreviu uma vez Posso sobreviver de novo Ali ó Estou vendo um Falei que tinha Não Vou chamar a atenção Chamei a atenção Venham Carnos Isso aí Venham Venham pra cima Aí dei cabeçada no Vamos correr Vamos pro meio do patagal Aí ó Beleza Deitei Aí Eu não acredito que eu vou sair vivo Sério Eu não acredito que eu vou sair vivo dessa Consegui salvar ainda por cima um Triceratops Porque eles estavam indo atrás do Triceratops Aí eu chamei a atenção Pra vir pra mim O Carno Tentou me atacar Ah não Já era Mas eu pelo menos consegui salvar um dos Triceratops Valeu a pena Bom pessoal E vai ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço pra vocês Valeu Até mais E tchau Até o próximo Vídeo de DIO